Este viver só por viver É por você Este não sei o que fazer É por você Este voar sem asas ter É por você É por você Só por você Este parar para pensar É por você Este fingir nada a querer É por você Este desejo de sofrer É por você É por você Só por você Só por você A minha vida tem sentido Você é o grito Que responde ao meu porquê Porque a ave do amor Fez o seu ninho Neste meu peito Que só bate É por você É por você Este ouvir sem responder É por você Este arrepio de lhe sentir É por você É por você Este chegar sem avisar É por você É por você Só por você Este temor de se achegar É por você Esta coragem de se dar É por você É por você Esta vontade de vencer Você é o grito Você é o grito Que responde ao meu porquê Porque a ave do amor Fez o seu ninho Neste meu peito Que só bate Por você Neste meu peito Que só bate Por você Neste meu peito Que só bate Por você Neste meu peito